Falando em economia, agora como é que você enxerga o Brasil, o governo federal, nessa linha de gastar muito e até virou meme o Haddad com as taxas, né? O que você acha desses memes, se faz sentido e qual é a sua visão? Ó, eu sou, pessoalmente, sempre fui econômico, venho do setor privado, quem vem no setor privado, se gastar mais do que ganha, vai ter problema uma hora. E nós estamos vendo um governo que esbanja, que só quer gastar, né? Tem até uma frase que fala, o bom é gastar, gastar é que dá resultado. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde isso deu certo. Fecha a conta. Fecha a conta. E estava agora há pouco com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele me falando da preocupação dele com relação ao futuro. A taxa de juros no Brasil não vai cair por causa da gastança do governo. O que significa gastança? Você precisa pegar dinheiro. Quando você pega dinheiro, fica menos dinheiro na praça. Quando um produto falta, o que acontece? O preço aumenta. Inflação. E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, o Brasil vai continuar tendo uma taxa de juros alta, o que é ruim, porque a economia cresce pouco. Isso significa também, de certa maneira, inflação, como você disse, e que atinge os mais pobres. Sim. Os mais pobres é que são atingidos. O empresário perde o poder de compra, já que ele é assalariado, os aposentados, etc. Então, o discurso do governo federal hoje que fala, eu sou social, é um social bem falso. Vamos dizer assim. Porque ele está aí prejudicando quem mais precisa, que não pode ter inflação. Mas você acha que a população, e até puxando o que o Zuzu falou dos memes, você acha que fica mais fácil a população entender, falar assim, não, mas peraí, tudo que eu estou fazendo, eu estou sendo taxado, porque tinham coisas que não eram e agora eu estou pagando mais. Você acha que a população está percebendo que está subindo o imposto e está se ligando cada vez mais na questão da economia? Eu acho que sim, é muito bom. Porque quando o governo fala, precisa gastar, precisa gastar com programa social, alguém paga a conta. E quem paga a conta é a população, como você está falando. E político gosta disso, porque ele gosta de lançar programa, só que ele está mandando a conta para todo mundo. Às vezes o seu Zé lá, que está recebendo alguma coisa do governo, está pagando muito mais de imposto sem saber. Porque o que ele recebe, ele sabe. Agora o que ele está pagando está escondido no preço de tudo, da gasolina, do carro, do arroz, do feijão, da carne, da energia elétrica, que todo mundo paga. Então eu falo que governo que gasta muito é governo esbanjador, que manda a conta para o povo e o povo muitas vezes paga sem pagar. Sem saber que está pagando ali nessa conta. Já está embutido, o cara nem percebe, né? Já está embutido. Tudo fica mais caro, né? Tudo mais caro. Boa.